Um desafio lançado por uma empresa portuguesa, Hackers Nacionais. Vamos conhecer então este desafio. Olá Pedro, tudo bem? Boa tarde. Uma pergunta. Eu vou fazer-lhe várias, mas antes de começarmos a conversa oficial. Em off, em directo, mas em off. A hacker é sempre pejorativa ou não? Não. Pois, era por aí que eu queria começar. E o conceito com o hacker é assim, aqueles que fazem o mal. É, existe muito essa ideia. É uma ideia que está instalada por desconhecimento. Estou a dizer que isso é Satanás. Satanás e hackers. Depende do que é que entende por mal. Mas por mal eu associo a... Quando são vírus. ... ilegal, não é? Sim. Conseguem entrar em... Tipo, quebrar as leis. Sim. Supostamente aquilo que os americanos fizeram com a Dilma agora. Ouviu falar disso? Ouvi falar é do... Portanto, da espionagem que eles andam a fazer. Sim. E também há a agenda da Dilma. Da Dilma, não. Confesso que ainda não a conhece. Então, apanho que é interessante. Eles estão... Sei lá, tem... São outros conhecimentos. Voltando aqui ao Zé. Do Brasil. Do Brasil, sim. Que não... Os vizinhos estão a ficar fortes e eles só abrem o olho, hein? Os americanos. Vamos voltar às ácras. Portanto, não são só maus da fita. Não. Podem fazer o bem. Exatamente. É o mesmo... Sei lá, com... Uma arma. Por exemplo, uma arma pode ser feita... Pode ser usada para defender. Para inibir alguém de atacar... Gente. Não pode ser usada para o mal, hein? Há quem também tira sempre o prazer naquelas... Claro, claro. O conhecimento existe. Agora, depende do que é que cada um faz dele, né? E, neste caso, vocês vão lançar provavelmente este desafio aos ácras do mal. Lançaram aos ácras? Não. Não intencionalmente, pelo menos. Nós lançamos o desafio aos portugueses que trabalham nesta área. Portanto, nem sequer... Portanto, é um grupo relativamente diminuto de pessoas. Estamos a falar de... Portanto, o concurso iniciou-se ontem e temos cerca de 500 inscritos. Sim, não é? Quer dizer, há muito mais de 500 informáticos no país, não é? Mas estamos a falar de 500 pessoas que têm um conhecimento técnico um bocadinho mais especializado dentro da informática. Portanto, que têm uma proximidade com a segurança informática. E que se interessam por estes temas e querem empreender mais. E, portanto, no final de contas, o objetivo final deste concurso é o quê? São vários, mas começa por haver uma aprendizagem. Portanto, permitir que nós, a empresa Auditmark, aprenda um pouco com quem participa, com o tipo de participação que tem. E também tentar dar algo de nós a essas pessoas que participam. Isto tem muito a ver com a natureza do concurso. O concurso não é um concurso de hacking padrão. Portanto, tem até alguns elementos que fazem dele um bocado diferente e tem a ver com o que a Auditmark é. A Auditmark tem um produto de proteção de código de aplicações web, ou se quiser, websites. Que é uma coisa muito específica e que é utilizada em todo o mundo, em mais de 100 países e por milhares de empresas e clientes. E temos feito esse percurso nos últimos quase quatro anos. E também temos conquistado muitas portas, aberto muitas portas lá fora. E trouxemos para este concurso um bocado dessa experiência, que é mais específica. Portanto, o conhecimento em segurança informática, muitas vezes é associado a entrar num computador, a ceder aos fecheiros. Portanto, este concurso não é sobre isso. O que nós fazemos é que temos uma série de desafios que consistem em produzir um código, uma aplicação, e ceder este código aos participantes e dar-lhes um objetivo. Portanto, eles têm de conseguir manipular o código para chegar a um determinado propósito. Mas só uma pergunta, Pedro. Falou aí em 500 informáticos que já se inscreveram desde ontem. Mas qual é a linha que se inscreveram? Não é desde ontem. É até ontem. Ontem começou o concurso. Ah, até ontem. Nós lançamos as inscrições há cerca de nove dias atrás. Ah, também não é muito. Mas qual é a linha que separa o informático do Acre? Eu te irei que o Acre sabe muito mais que o informático. É tipo o doutorado do informático. Não. Não, quer dizer, é informático que é uma área um bocado ampla. Portanto, tanto poderá para fazer... Tanto pode alguém especializar-se em produzir aplicações. Sim. E o que os mais corretos... E como pode especializar-se na área de segurança. Portanto, não está necessariamente acima dos outros profissionais. Apenas tem uma especialização que é na área de segurança. Da segurança. Claro que podemos aqui discutir se a área de segurança é mais técnica, se requer conhecimentos mais específicos e mais difíceis de obter do que outras áreas. E aí eu posso dar-lhe um pouco de razão. Ou seja... Se eles estão mais horas e enfrentam o computador, não é? Estou a puxar um bocado a brasa à minha sabinha. É o quê? Porque acho que requer é um tipo de conhecimento que não se obtém. Pode dizer que sim, pode dizer que sou um hacker. Ou seja, eu também sou um hacker, mas também sou engenheiro informático. E também sou outras coisas. O ser hacker é quase um estilo de... É quase uma etiqueta que se põe nas pessoas que diz que ela tem um interesse por segurança informática. E isso não tem nada de negativo na visão dos hackers em geral. Mas isto pode ser um bocadinho como um jogo. É um desafio constante. É precisamente um desafio. Portanto, é a procura de... Pronto... Desafios que têm alguma complexidade. Que motiva a pessoa a ir procurar mais conhecimentos e a tentar... Especialmente se for o único a vencer esse desafio. E, portanto, também há um pouco de competição envolvida. Que eu acho que é uma competição saudável. E no nosso concurso que estamos a promover... É muito difícil? É difícil e não é. Portanto, poderá ser muito difícil para alguns. Mas nós, neste concurso, nivelamos o mesmo. Para ser possível, pelo menos aos mais literados nestas áreas, conseguir fazê-lo em... Sei lá... Cinco, dez, quinze horas que apliquem neste concurso. Mas agora os resultados vão dizer. Estamos a ver algumas imagens. Ou estávamos a ver. Era o site de inscrição. Exatamente. Que já não podem. Podem se inscrever até amanhã, ao final do dia. Mas o concurso já começou ontem. Portanto, vão perder aí umas horas de trabalho. Como isto vai durar até dia 16 de setembro? Tem, tem. Nós fizemos isso para permitir que as pessoas se ajustem às pessoas, à sua disponibilidade, no fundo, não é? Portanto, mas sim, vão perder as horas que quiserem perder. E se quiserem chegar ao fim e vencer todos os obstáculos, vão necessitar de gastar umas horas. Qual é o prémio? Para o vencedor, temos um prémio que, conjugando o valor monetário com o valor de serviço, chega mais ou menos aos 3.000 euros. Portanto, para os restantes, o prémio é mais simbólico. Mas há uma boa notícia. É que toda a gente ganha um prémio. Por participar, toda a gente ganha. Mas nós entendemos que o prémio principal é aquilo que retiram da participação no concurso. Portanto, temos recebido até agora um feedback extremamente positivo. Portanto, as pessoas adoram este tipo de iniciativas e notou-se, comprovou-se, que estavam quase ansiosos por haver mais destas iniciativas e participar nelas. Quem gosta disto acaba por ser uma oportunidade também de fazer aquilo que gosta e competir com pessoas que também fazem o mesmo. Isto é um verdadeiro gozo e prazer. Parece-me que há aqui um prazer maluco em tentar descobrir estas coisas. Exatamente. O prémio acaba por ser apenas mais uma compensação simbólica, se quiser. Pedro, há muitos hackers portugueses, falou-me em concursos padrão, há muitos hackers portugueses a participar em concursos internacionais? Como bons resultados, não é por isso? Bom, não há muita visibilidade sobre isso. Existem alguns concursos internacionais, mas não tenho dados que me permitam comentar sobre isso. Ou seja, são iniciativas isoladas, cada pessoa se inscreve e depois não há notícias sobre isso. Em Portugal existem dois ou três concursos que costumam ser realizados e geralmente têm bastante participação. Deixamos esta sustenta, podem participar até amanhã, ao final da tarde, devem fazer as inscrições. Já apareceram através do site das imagens que estavam há pouco no ecrã da televisão, onde é que podem fazer então a inscrição. E boa sorte, afinal de contas, têm até dia 16 de setembro para encontrarem a solução ou para quebrarem a barreira da segurança. É isso? Exatamente. E aí, espetáculo. Isto é um filme. Vamos seguir com os...